The Last of Us 1 Remake. Sim, tudo indica que teremos um remake do clássico de Playstation 3. Essa é a notícia de hoje. Quer tá por dentro de tudo o que envolve o universo gamer? Então não perca tempo e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante. E agora sim, aperte o play. Fala Gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira, e seja todos bem-vindos ao TGO. E galera, o seguinte, de acordo com uma reportagem da Bumblerg, um dos estúdios internos da Sony está trabalhando num remake do primeiro The Last of Us, com Joel, Ellie, Tess, Tommy, todos eles de volta. E essa notícia veio de um dos maiores portais geeks do mundo dos games, onde eles fizeram uma entrevista exclusiva com alguns ex-funcionários da empresa que trabalhou no projeto. Mas aí você deve estar se perguntando, empresa? Que empresa é essa? Bom, vamos lá. Aparentemente esse remake não está sendo produzido pela NauriDog, e sim por alguma outra empresa que pertence ao grupo da Playstation Studio. Fontes ouvidas pela Bumblerg, dizem que o remake do The Last of Us usa o codinome de T1X e foi iniciado por Marko Mumbauer, fundador da Visual Arts Group. E essa Visual Arts é um estúdio bem menor se compararmos com as outras da Playstation Studios, que costuma ajudar no desenvolvimento de alguns jogos. Por exemplo, ela ajuda no desenvolvimento do The Last of Us, ela ajuda no desenvolvimento do Uncharted, ela ajuda no desenvolvimento de Ghost of Tsushima, ela não é uma empresa que cria, ela simplesmente auxilia em alguns jogos da Playstation Studios. Pois bem, Mumbauer teria reunido mais ou menos uns 30 desenvolvedores, onde a ideia principal e inicial era desenvolver um remake do primeiro Uncharted. Porém, como alguns elementos principais do primeiro Uncharted é bem ultrapassado hoje em dia, a Sony recusou a ideia, porque daria muito trabalho em realizar esse remake, e também seria bem caro, porque tinha que fazer praticamente tudo do zero. Sendo que essa é a função do remake, né Sony? Sendo assim, a Playstation deixou de lado esse remake do primeiro Uncharted e conversou com essa empresa que auxilia NauriDog para fazer um remake do primeiro The Last of Us. Mas vai escrevendo aqui nos comentários o que você tá achando por enquanto dessa notícia. Mas continuando, e segundo as fontes da Bloomberg, de fato teremos o remake do clássico de Playstation 3. Caraca mano, tipo, você fica meio pensativo, porque o The Last of Us 1 foi lançado em 2013, ou seja, vai fazer 8 anos que o game foi lançado. De fato, um remake não é necessário. Mas eles vão criar mesmo assim, e não vai ser pela NauriDog, isso me preocupa. Porém, eu fico feliz também pessoal, porque muita gente gostou das mecânicas, gostou do gráfico do The Last of Us 2. Então, colocar tudo isso, e até melhor, no The Last of Us 1 vai ser incrível. Mas pensando bem, um dos motivos principais, isso é opinião, não é informação. Um dos motivos principais da Sony querer esse remake do The Last of Us 1 é talvez acrescentar a Abby na história. E dar mais ênfase no Jerry Anderson, que é o pai da Abby. Creio que seja a única explicação, porque só pelas mecânicas e pelos gráficos não faz sentido. Sendo que o The Last of Us 1 é muito bonito e muito à frente do seu tempo, quando foi lançado em 2013. Mas para você que não sabe, um remake é uma produção muito, muito, muito baseada na produção anterior. Então eles iam pegar a história do The Last of Us 1, provavelmente dar mais ênfase para esses dois personagens, que é a Abby e o Jerry. Mas colocar isso tudo nas mesmas mecânicas do The Last of Us 2, onde você pode pular, você pode deitar, combate tudo mais fluido. Acrescentar essas mecânicas no The Last of Us 1 e acrescentar os gráficos do The Last of Us 2 com animações faciais de outro mundo. Tudo no primeiro jogo contendo a mesma história. Mas como disse, eu acho que não é necessário, mas já que eles estão produzindo de qualquer jeito, vamos fazer o que? Vamos aceitar e vamos jogar, né? A gente vai jogar de todo jeito. Mas comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre The Last of Us 1 Remake. Você acha necessário? Você vai jogar? E qual é a sua opinião? Descreve aqui para mim nos comentários e eu vou dar um coraçãozinho em todos vocês que aparecerem por lá, beleza? Bom gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar que é muito importante, rumo aos 500 inscritos. Um grande abraço, partiu!